Viver a vida Mas ninguém sabe viver O mundo é bom demais Nós é que somos ruins O mundo não é culpado Do grande peso que cai sobre mim Vivo no mundo sofrendo Meu Deus, o que devo fazer? O mundo é bom demais Eu que não sei viver O mundo é bom demais Mas eu não aprendo a viver Vivo no mundo sofrendo Meu Deus, o que devo fazer? O mundo é bom demais Eu que não sei viver O mundo é bom demais Mas eu não aprendo a viver O mundo é bom demais O mundo é bom demais O mundo é bom demais